Gente, começando a fase 2 de Tomb Raider de Bersheira. ... ... ... ... ... Ok, eu estou indo para você. Vamos lá por aqui. Cidade de Rio Cabamba. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Mais uma vida aqui. Umbala para Espingarda. Vamos lá por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Checkpoint. Tchau, tchau. 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 é um vacilado não foi azar puro ai brother vamo lá por aqui vamo lá pra cá ai vamo lá vamo lá O que é isso? Oh, noice. 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 O que é isso? Vamos lá. Mãe... 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 Som... E aí É bom que ele caiu, mas não vou ir, né? Não tem nenhum jeito É coisa complicou aqui pro meu lado porque eu não sei o que fazer Acho que tem essa opção Não, eu não aceito Fiz aqui Ah, tá aqui, bro. Tá aqui, bro. É nóis, bro. Vamos lá por aqui. Fim de fase. Gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, sininho. Um abraço aos cavaleiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. E até a próxima fase.